Olha aí, chegamos em Uruvici. E nós saindo aqui de Uruvici, vamos tomar um cafezinho ali, está uma manhã fria, estava 9 graus ali no termômetro. Para você que chegou agora, este é o canal Vagamundos. E aí os motociclistas, um grande abraço. Nós estamos no 14º dia de viagem, agora aqui nas Serras Catarinenses, neste momento em Uruvici. Eu aqui na motocrosser, a Marla ali na moto Vulcan 650 da Kawasaki. E é isso aí, já estamos quase na etapa final da nossa viagem. E hoje, olha aí, queria mandar um abraço lá para o nosso conterrâneo Douglas Franco 86. O Douglas lá, de Londrina, tem o canal Douglas Franco 86 no YouTube. E para a esposa dele, a Cleonice. Felicidades a toda a família, sucesso. E essa aqui é a serrinha saindo aqui de Uruvici. Você sai e já pega essas curvinhas. Gente do céu, olha só, hein. Cara, descrever isso aqui é pouco, viu. É muito lindo. E olha só, o mirante só para nós, hein. Aqui tem que tomar um cuidado danado. Fica bem na curva o mirante. O sol está bem de frente, então a foto não fica tão bacana. Mas a vista é magnífica. Tanto para um lado, quanto para o outro. Aqui que eu quero morar. Como que é? É aqui que eu quero morar. É aqui que eu quero morar. Quero ver o sítio. Se alguém quiser trocar uma casa aqui de Uruvici. Lá por uma casa na região do Londrina, avisa, tá. Pode ser um chacrinha. Tamo topando. Tchau. 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 Cascato do Avencal 1.2 km. Tchau, Tchau. 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 Bom dia, tudo bem? Chegando na cascata do Avencão E olha só, para a gente que nunca conseguiu ver o morro da igreja Por causa da neblina que estava lá Aqui tem uma réplica Tem esse mirante aqui Com o fundo em aço A lateral de vidro Ali é o mirante com o piso de vidro A marla foi até o final, eu não fui A marla foi até o final, eu não fui E ali vai a marla Para o balanço do infinito Que eu também não vou E assim o pai tira a foto E filma ainda Aí sim Aí sim Já fizemos ali os mirantes A marla fez O balanço do infinito Eu fiz o balanço dos bonitos E agora a dona marla Quer fazer a tirolesa Vamos lá Visitar a cascata Matamundo novo Rapaz Eu estou indo ver a outra cascata aqui Vou falar para você O cara disse que era 500 metros Mas é o 500 metros de mineiro Se você vir para cá Pega a moto e o carro E vem até aqui Que ambiente gostoso E ali atrás E ali atrás já consigo ver a cachoeira E é isso aí E a caminhada valeu Para chegar até aqui Acho que eu estou suando quase tanto aquele rio lá Enquanto eu fui lá caminhar Veio a cascata Marlinha Foi filar uma aguinha Muito bacana ali A cascata do Avencal Vale a pena o passeio 20 reais por pessoa A entrada E 60 reais Para fazer a tirolesa A Marla fez a tirolesa Eu filmei com o drone Mas acho que ficou meio distante E com um monte de eletrônico na mão Eu só consegui fazer o drone Não consegui filmar mais de perto Mas a grande satisfação É ver a coragem dela De fazer isso aí Posso ir? Passamos, Vuca Mais uma Pega Só não troca Só não troca Olha essa visão Aqui nós vamos para Urubici Não vamos lá na Serra do Rio do Rastro Ontem a gente ouviu a notícia De que O fechamento da serra Ele foi prorrogado até sábado amanhã Às 18 horas Então a serra ia abrir hoje Às 18 horas Mas foi prorrogado por causa dos ventos E porque as obras ali atrasaram Então a gente vai deixar Para uma outra oportunidade A visita à Serra do Rio do Rastro Nós já fomos lá outras duas vezes Seria muito bom ir de novo Mas O que a gente queria era subir e descer E não podemos Saindo de Urubici Vamos passar em Urubema E aí os cavalarianos Ah não, terra não Não quero mais terra não Perguntar para alguém que conhece aqui Deixa eu perguntar lá para os polistas Vê se eles sabem Bom dia, tudo bem? Bom trabalho aí Escuta, daqui até Urubema é terra? É tudo terra por aqui? Putz, já andamos em terra demais Eu acho que nós vamos por cima mesmo Belezeiro, belezeiro Ó, parabéns aí, viu? Olha lá, ó Olha que da hora Achamos que tinha acabado as estradas de terra Mas para ir para Urubema Olha aqui, ó Menor distância, 50 quilômetros A menor distância é por terra outra vez Para quem conhece é o Luiz Correia E para quem não conhece também é o Luiz Correia Beleza?